Um novo mês e também um início de uma nova semana. Até aqui eu só quero agradecer por tudo o que Deus tem feito em minha vida. Que os meus familiares, amigos e todos à minha volta continuem bem. Só peço que sejam dias saudáveis, tranquilos e repletos de muita paz. Que a positividade esteja sempre ao meu lado e que toda negatividade não se aproxime. Que neste segundo semestre muitas coisas boas aconteçam. Porque sei que o melhor de Deus ainda está por vir e Ele sempre nos surpreende com os seus propósitos maiores e melhores. Obrigada por tudo Deus. Porque até aqui o Senhor me sustentou com muita força, fé e coragem. Que a tua vontade prevaleça e que a gosto seja abençoado. Amém.